Qual é o melhor horário para treinar? Essa é uma pergunta que eu recebo com uma frequência incrível. Bom, quem tem que se preocupar com o melhor horário para treinar são os atletas. Eles precisam cuidar de uma maneira muito específica, muito cuidadosa, muito cheia de detalhe. Qual o horário que vai treinar para aproveitar tudo. A melhor pico hormonal, melhor não sei o que lá, enfim. Para nós, meros mortais que mal fazem exercício, que tem uma rotina tarifada, tem um dia a dia complicado. O que importa é treinar, não importa se é às 5 da manhã ou não importa se é meia noite. O que importa é que tu cumpra o teu treinamento. Poxa, nosso dia a dia já é tão difícil, já é tão complicado. Por que eu vou criar mais um empecilho ainda para dificultar a tua vida e que tu não consiga treinar? Mais uma coisa, se não for no horário X, meio dia e 16 com 10 segundos nem treino. Gente, não é assim. Volto a dizer, quem tem que se preocupar com isso são atletas de alto nível. Para nós, meros mortais. Ah, Raquel, mas se eu me preocupar com o horário, vai dar mais resultado? Não. Se tu fosse atleta, sim, mas tu não é atleta. Então, não se preocupa com isso. Eu não me preocupo com isso. Eu digo para minhas alunas não se preocuparem com isso. Eu digo, o que importa é treinar. Treino feito é melhor que horário perfeito. Perfeito. Entendeu? Então, vai lá, treina quando tu puder. Uma recomendação que eu te dou é o seguinte. Procura treinar no momento que a tua força de vontade está em alta. Por exemplo, ao longo do dia, a nossa força de vontade vai gastando. A nossa força de vontade não está sempre à disposição no momento que a gente quer. Não está. Ela vai gastando. Nós vamos gastando. Por exemplo, no final do dia, pode ser que a tua força de vontade já não esteja muito grande e tu não esteja tão afim de treinar e aí seja mais puxado, mais difícil treinar. Eu, Raquel, eu não gosto de fazer exercício à noite. Para mim é mais chato. Eu já estou com a cabeça cansada. Eu prefiro fazer nos primeiros horários do dia ou no horário perto do meio-dia. É o horário que eu costumo fazer, que a minha força de vontade está em alta. Mas, por outro lado, se a tua força de vontade está mais alta para fazer um exercício à noite, vai lá, show, cumpre o treino. Isso que importa. Então, espero que eu tenha dado o meu recado. Treino feito é melhor que horário perfeito. Por isso, o meu programa, o Barriga de Sonho, o YouTube, o meu canal do YouTube, do Face, eu levo tantos exercícios e programas de treinamento para te ajudar a chegar lá, independente de onde tu esteja. Se tu quiser conhecer um programa que tem fase iniciante, intermedia, avançado, um passo a passo detalhado, para tu conseguir atingir esse resultado de maneira segura e que já ajudou mais de 18 mil alunas, então, dá uma olhadinha em tudo que está aqui e conhece o programa Barriga de Sonho, www.barrigadesonho.com.br. Tá bem? Espero ter te respondido. Um beijo. E aí E aí E aí Obrigado.